Karmabhava 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 Chegamos ao terceiro vídeo da nossa série que vai falar sobre este ponto daqui que se chama Karmabhava ou traduzido no geral no seu livro de astrologia védica ou hindu como casa 10 aqui a gente está usando a palavra pavilhão porque ela representa um pouco melhor, ela é mais abrangente casa é um treco muito pequeno em inglês house of the lords etc, seria traduzido para português como parlamento e parlamento sim poderia ter essa conotação de ser uma coisa grande etc house of the commons, house of the lords e assim vai então a décima bava o décimo pavilhão ele marca o ponto de meio do céu que é naquele dia no lugar onde você está o lugar onde ele está o mais alto que ele passou na trajetória dele não sei se vocês sabem, mas no geral o sol não passa em cima da sua cabeça ele passa um pouco deitado quanto mais para o inverno está mais ele digamos assim fica abaixadinho a linha que ele passa quanto mais está para o verão mais ele passa digamos levantado perto do topo da sua cabeça isso varia a latitude também quanto mais para o pólo você está você tem aqui no treco chamado sol da meia-noite que ele às vezes nem encosta no horizonte mas esses são casos extremos isso é importante porque dentro do que a gente está conversando o sistema que a gente usa que é o sistema de casas desiguais ele é marcado pelo meio do céu e isso gera algumas situações onde você acha que essa sua conjunção vai estar acontecendo na casa dez mas está acontecendo na nove no curso do relógio do karma a gente vai ver tim-tim por tim-tim de uma maneira onde você vai aprender a desenhar o que acontece se no dia que você nasceu você muda por exemplo a latitude do lugar que você nasceu sei lá eu nasci no rio de janeiro então se em vez do rio de janeiro botar pelo horizonte etc e tal essas coisas a gente vê no curso do relógio do karma de uma forma mais detalhada no módulo 1 do curso do relógio do karma se você tem interesse olha aí a descrição que tem o formulário e se você está querendo entender o que está acontecendo na tua vida agora nesse período entre maio e setembro de 2020 isso através dos atendimentos personalizados a gente consegue fazer melhor muito bem então o signo de capricórnio sideral macararache ele é digamos a natureza o contorno mais afinado com essa casa naturalmente assim como a ares é da casa 1 e etc mas mais afinado não é perfeitamente igual é só bastante próximo 70 a algo em torno de 60 a 90% um signo digamos assim encaixa perfeitamente na caixinha do pavilhão e etc ele é chamado do lugar das das realezas o lugar da honra o lugar aí da linhagem de reis pai é um pouco problemático e tal o lugar onde você tem a capacidade de alcançar o pico do Everest e também o lugar onde você marca o lugar por onde você passou o teu pé na calçada da fama as pessoas no geral falam da profissão a partir da casa 10 eu acho que isso nem sempre é válido ela só é válido para pessoas onde a profissão dela de alguma forma marca o mundo mesmo que seja de uma maneira não tipo a mas se não muitas vezes a casa 10 não explica o setor de trabalho da pessoa e essa parte é importante você pode anotar a décima bava independente se isso é o trabalho ou não é o que a pessoa anseia de ter como um grande projeto na vida da pessoa pode ser criar um filho ok sendo o signo de capricórnio sideral que é o que a gente está conversando por conta dessa construção que está acontecendo entre maio e setembro de 2020 essa essa cor que vai estar aparecendo nesse pavilhão é uma mega exposição algo que vai entrar no guinness record e tal teoricamente pessoas que têm um ascendente relacionado ao signo de ares sideral vão acabar muitas vezes tendo a relação da casa 10 do pavilhão 10 ser o de capricórnio sideral isso não é uma regra absoluta mas vale em bastante por cento dos casos considerando que a gente está falando um público que mora principalmente no brasil e etc se a gente estivesse falando um público que mora principalmente no canadá países nórdicos rússia e tal isso nem sempre é tão válido assim que são lugares depois dos trópicos de câncer ou de capricórnio mais alto do que 23 25 30 graus de latitude principalmente sul do brasil isso já acontece com bastante frequência então essas pessoas que têm essa conjunção acontecendo ao redor por ali no décimo pavilhão elas vão estar de alguma forma potencialmente bastante tensionadas em relação a grandes projetos que ela tem na vida e isso muitas vezes é atuação profissional mas por exemplo se começando a deixar nossa série um pouco mais apimentada se o regente dessa casa que é o saturno ele está na casa 5 do mapa da pessoa que tem a ver com o filho talvez ela esteja muito mais ansiosa com como o filho está nesse momento na inglaterra ou qualquer coisa que seja do que necessariamente que é a profissão que a pessoa está então depende muito de qual é a posição no teu mapa natal de onde que o saturno e o júpiter vão estar o shane e o guru esse foi apenas um pequeno exemplo e novamente isso a gente só é capaz de saber através de um entendimento completo no mapa completo não é a palavra adequada mas pelo menos um olhar abrangente do cenário como um todo porque senão você fala isso vai acontecer e tem outros fatores assim do tipo se você for para a praia e tiver sol e com onda você vai estar tendo um surf legal pode ser mas se de repente você esqueceu a prancha de surf e isso não está no teu no teu carro sei lá você esqueceu aquela cordinha que amarra o teu pé a prancha de surf não necessariamente você vai conseguir surfar às vezes você pode estar com um monte de condição ideal que você fala nossa o o o surf está maravilhoso hoje e tal aí você esquece de ler ali no mapa que a pessoa acabou de fazer uma tatuagem e ela não quer entrar no mar porque ela não pode pegar sol ou seja a gente aqui está querendo criar cenários do tipo quando o sol está maravilhoso ou quando o mar está com uma onda perfeita e tal no geral vai ter a tendência das pessoas estarem gostando de surf naquele dia mas se você não gosta de sol por exemplo aquilo não é perfeito para você entender essas generalidades o conceito que nos santos critérios a gente chama de samania é fazer uma uma postulação que tem valor para muita gente mas não necessariamente isso é para se aplicar no teu caso sem outras considerações então as pessoas que tem essa combinação acontecendo nesse momento perto do perto da digamos porta de entrada desse pavilhão dessa cúspide da casa 10 do meio do céu do mapa da forma como a gente lê muito provavelmente vai ter que estar andando com mais calma alma minha calminha em relação ao grande projeto dela em relação a grande aspiração a grande ambição que ela tem de realizar na vida dela do ponto de vista que não é para definir a existência dela é para definir o papel dela no mundo Karamabava como é um dos nomes principais desse pavilhão significa nesse contexto daqui uma ação que marcou tipo você fez aquele filme você ganhou o Oscar por aquilo e você ficou conhecido por ter sido sei lá o diretor do Titanic entendeu ah que que você que filme você fez ah eu fui o diretor do Titanic pronto todo mundo sabe que aquilo dali é uma um carimbo uma marca forte com isso a gente chega a esse primeiro momento da décima bava agora a gente vai falar da quarta bava porque como a gente falou no vídeo um e sete sempre isso está acontecendo com os grahas com os astros posicionados num bava e também impactando diretamente o bava oposto no caso que a gente vai falar agora o quarto e do quarto que a gente vai falar depois o décimo que a gente falou agora é isso se você tiver eventualmente tendo algumas questões de dificuldade de trabalho e etc e tal é isso através das consultas a gente pode ver e também a gente vai ter umas dicas de aromaterapia no final aí do bloco vejo vocês no próximo vídeo se vocês estão acompanhando isso no nosso diário do canal vejo vocês amanhã namastê ah om gung gurave namah agora sim adeinformation o o o o o Legenda por Sônia Ruberti